Aplicativo de hoje pagando 30 reais no cadastro, corre que ele vai parar de pagar. Se você agora aproveitar no início da promoção, você vai conseguir sim coletar esses 30 reais no cadastro sem precisar investir nada e sem precisar convidar ninguém. Lembram do aplicativo BR Filmes que não pagou muitas pessoas, porém que no começo, quando lançou, ele tava pagando todo mundo? Então, agora lançaram um aplicativo igualzinho, porém eu fui atrás, eu fui a fundo, ele realmente tá pagando. O que eu peço pra vocês prestarem atenção pra correr adquirir esses 30 reais no cadastro e mais os 10 sem convidar ninguém é aproveitar que a plataforma é nova, o aplicativo é novo, porque depois de um tempo a probabilidade é que ele vire um BR Filmes e pare de pagar. Porém, se vocês acompanham vídeos que falavam do BR Filmes, no começo, quando lançou, ele tava pagando todo mundo. Depois, como muitas pessoas começaram a acessar, ele parou de pagar. Então, vem comigo conseguir 40 reais no vídeo de hoje, sem precisar convidar. Quer levar 10 reais no Pix? Então segue o passo a passo, eu mesma transfiro pra tua conta. Você precisa ser inscrito no canal, deixar like nesse vídeo, assistir esse vídeo por completo e compartilhar no WhatsApp com pelo menos uma pessoa. Seguiu todos esses facinhos e foi a pessoa que mais comentou nesse vídeo? Eu respondo 3 comentários seus solicitando seus dados do Pix. Boa sorte a todos! Se é novo, nova também, por aqui é a primeira vez vendo um vídeo meu, seja muito bem-vindo à nossa família Lugnelli. Eu conto com a colaboração de todos vocês pra deixar like nesse vídeo. Não te custa nada, mas me ajuda muito. E o principal de tudo, confere se tá inscrito no canal. Se ainda não tiver inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Agora, sem mais enrolação, vem comigo pro passo a passo do app que paga no cadastro de hoje. Pra tá instalando ele, vocês vão clicar no primeiro link, aqui embaixo do comentário fixado. Clica lá, vai redirecionar vocês pro meu blog. Vocês vão deslizar a tela até encontrar a imagem disponível na Google Play. Depois disso, é só clicar sobre a imagem e instalar no seu celular. E agora, vamos pra prática, ver como a gente coleta esses R$40,00 ou valores até maiores. Lembrando também, pessoal, que esse aplicativo é um APK, tá? Ele não vai redirecionar você pra baixar diretamente na Play Store. Você vai instalar o seu celular. E instalou corretamente pelo sistema de APK. Aí, você vai conseguir instalar ele no seu celular de forma tranquila. Instalando do zero aqui pra vocês, então, pra mostrar todo o passo a passo de como você resgata os R$30,00. E aqui, já tá falando um pouquinho sobre o aplicativo, como que funciona. E vamos lá. Vamos clicar em Experimente agora. E aqui, você vai clicar em Registro, tá, pessoal? Para novos usuários. Aí, você vai colocar seu número de telefone. Colocar o número de telefone, pessoal. E clicar em Enviar Código, pra chegar o código no seu celular. Vai colocar o código aqui, criar uma senha, confirmar a senha. E clicar em Inscreva-se. Vamos lá, então, pessoal. Igualmente, o BR Filmes lá. Ah, ele mostra aqui que ele te pagou R$30,00 no cadastro. Porém, ele te obriga a investir dentro do app esses R$30,00. O que não é de muito ruim, porque eu andei pesquisando provas de pagamento em outros canais menores. E, de fato, você investindo esses R$30,00 que ele mesmo te obriga a usar, ele te volta valores com juros, tá? Então, a gente vai clicar aqui em 100% escolher. Prontinho, pessoal. A gente já aplicou esses R$30,00 que a gente tinha dentro do aplicativo para investimentos. E a gente vai estar voltando aqui, ó. Agora, o nosso saldo está zerado, porque a gente fez uma aplicação. E aí, pessoal, a gente vai clicar nessa aba aqui, ó, investimento, pra ver essa aplicação que a gente fez. E a gente vai coletar aqui, ó, R$1,00 já de cara. Vamos pegar aqui R$1,00. Já veio pro nosso saldo R$1,00. E aqui, pessoal, pra você acompanhar o progresso subindo o seu dinheiro que você investiu aqui, que ele te obrigou a colocar os R$30,00 que ele mesmo te dá, a gente clica no bonequinho no canto superior esquerdo. A gente vai clicar nessa aba aqui, ó, meu investimento. Clicou aqui? Aí você clica na opção que está aparecendo aqui, que ele mostra com mais detalhes pra você. E aqui, então, pessoal, ele está mostrando pra gente que a gente investiu os R$30,00. Vamos voltar a coletar esses R$30,00. E aí, eu já vou falar de cara pra vocês tomarem muito cuidado, ó, porque esse aplicativo é um aplicativo até então de investimento, tá? Tudo que você vai fazer aqui requer investir dinheiro do teu bolso. Por exemplo, invista renda diária aqui, ó, R$20,00. Se você investir R$50,00 aqui, ele está mostrando que você ganha R$20,00 por dia. Tem outros aqui? Invista R$300,00, renda total vai ganhar R$600,00. Invista R$500,00, no total vai ganhar R$1.250,00. Todas essas partes aqui me parecem muito um esquema de pirâmide, tá? Não posso falar com certeza que é esse o caso, mas eu não recomendo que vocês invistam nem R$10,00 nesse aplicativo. Nenhum valor que ele pedir pra você investir aqui prometendo que você vai ganhar muito dinheiro, eu não recomendo, ó. Esse aqui, investir R$10,00 pra voltar R$50,00, gente, não vamos ser bobinho, né? Investir R$30,00 pra voltar R$200,00. Então, assim, qualquer opção paga, vocês pulem. Tá, Luana, eu fiz o investimento, ganhei de fato os R$30,00. Ele vai voltar aos poucos pra minha carteira aqui. Qual que é a segunda forma de ganhar dinheiro com esse aplicativo, então? Aí, pessoal, vocês podem clicar na aba Convidar lá embaixo. Lembrando que vai chegar em algum momento que ele vai parar de pagar. Então, aproveite esse começo pra chamar tua família, chamar amigos em grupos de Facebook. Porque aqui, ó, tá falando que a gente vai ganhar R$2,00 por pessoa que instalar aqui o aplicativo com o nosso link de convite, tá? Eu não sei até quando esse aplicativo vai pagar, mas até a data de hoje, dia 7 de julho, ele está pagando corretamente porque eu fiz uma boa pesquisa de pessoas ao meu redor e também de outros canais. Eu mesma não tinha feito nenhum teste, porque sempre que aparecem aplicativos assim, eu já fico desconfiada e com o pé atrás. Porém, como ele é novo, é novidade no mercado, de fato ele está pagando. Então, pessoal, essa aba Recarga, vocês não vão clicar nunca, tá? Que é a opção de colocar dinheiro no aplicativo. A única coisa que a gente vai utilizar mesmo é a opção Saque. Clicou na aba Saque, o aplicativo faz o pagamento via Pix, a gente pode sacar a partir de R$10,00 e no máximo R$10.000. Acumulou pelo menos R$10,00, vai clicar em Saque e vai selecionar todos os seus dados corretamente aqui da tua conta do Pix e clicar em Enviar. Nosso aplicativo de hoje pagando no cadastro, espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, comenta aqui embaixo se chegou até o final, porque eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo.